O que é batalha boa? Grito o quê? É um clássico desde 2017, mas isso eu não considero. Apesar dele ter várias batalhas, algumas eram Protegan de 2 a 0, mas tá firmão, né, aqui sem ladainha. Tem umas batalhas da quebrada que ele encosta e a torcida dele. Olha lá o Toquinho! Vamos lá gritar com ele que é ele que vai tacar fogo na batalha. Não, esse aqui é o AJ, é o cara que só se atrapalha. A torcida organizada vem em peso, por isso que toda batalha que você ganha você não sai leso. Porque tem uma torcida própria, o cara tem um fã clube, mas eu não vou criticar. Eu sei que você tem os vídeos no YouTube, mas eu também tenho. Mas tem algumas que eu ganhei, hein, tô de hoje. Não, rapaziada, vocês deram uma atenção pra esse improvisado? Vamos publicar um audiolivro, diário de um frustrado. Tá ligado? Porque o cara tá guardando ressentimento desde 2017. Quando eu olhei pra ele e falei, você tem que rimar, mas você não faz rap. Aí eu ganhei a batalha e ele falou, não, AJ tá sendo campeão? Eu não vou levar isso pra minha vida, não. Eu já vi que tem o Coringa. Eu vou ser o Coringa da nova geração. Ha, 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 cada risada que eu der eu vou derrubar um irmão. Mas não. Porque essa sua frustração é o que te limita. Eu nem penso nas batalhas que eu perdi. Eu vou lá, bato no MC que ganhou de mim e vejo qual que é a fita. Tchau. É isso mesmo, aí. Barulho pra um sói com vontade. Barulho pra cima do Yongui. Da hora. Barulho pra cima do AJ. AJ 1 a 0. Quem terminou começa. Quem quer batalha boa grita o quê? Sangue! E aí AJ? Aí. Demorou muito pra eu aprender que batalha é só um momento. Que essa porra é só você vir, rimar e levar como um passatempo. Você tá se importando com as folhinhas, ainda mais as da quebrada. Que eu achei que nós só ia encostar pra fazer umas rimas, dar umas risadas. Vê um bagulho da hora. Vê um bagulho tipo assim, você rimando, mostrando sentimento. Aquilo lá, aquele papo clichê que tem a alma, tudo que tem dentro. Só que não. Eu vejo que o bagulho virou uma competição. Onde eu vejo que só as palavras que eu te falo já leva pro coração. Você não precisa ficar com o olho vermelho e com vontade de chorar. Você quer vencer de mim? É somente você se esforçar. Não, eu não levo batalha a sério. Da hora. Mostra pra essa gente. Claro que você leva. A 9 e meia, seu status do WhatsApp não mente. Ah, tô ligado. Você voltando e falando. Caralho, eu não aguento mais perder roubado. Foi eu e tal mano, várias câmeras flagrou. Mas só que eu ramelei quando a platéia gritou ou. Eu não faço por folhinha. Claro que essa é a margem. Mas todo aquele ganho vai no Face, cotagem. Hashtag sei lá as quantas, sei lá as quantas. Não gesticula não, narigudo. Vai vendo que eu vou rimando e com certeza eu não me iludo. É isso mesmo, eu não levo pro coração. Mas você leva sim, não vem dizer que não. Terceiro. 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 Tá meio bunda, hein? Aí, barulho pra quem gostou das rimas do AJ. Caralho. Barulho pra quem gostou das rimas do AJ. Barulho pra quem gostou das rimas do AJ. Barulho pra quem gostou das rimas do Yonge. B ambas. B部 aí e aí e aí. Isso mesmo. Z lame, bing b. Aí AJ começa, 30 segundos... Quem que é batalha boa APTUQEE? Sanje O Yonge é um cara que rima muito bem, só que tem uns bagulho que ele mesmo não se atrapalha. Se eu desativar meu WhatsApp Ele não tem argumento pra uma batalha Tá ligado? É isso que eu acho foda Esse cara ainda vem com essas rimas que sempre me incomodam O AJ foi, ele rimou Ele perdeu, ele saiu chorando E o Young Geek voltou mais bravo ainda Caralho, terceira vez que eu tô indo E não tão me sorteando Porra, você não pode julgar alguém se você faz a mesma fita Esses bagulho aí que me irritam Que limita as pessoas Acreditar que só elas tão certas Acreditar que só a mentalidade ela é esperta Enquanto você achar que você tá certo Que o outro tá errado Você vai ver que você olhar pra frente e esquecer pra trás É o que te faz ter um mau aprendizado Mas eu tive meu bom aprendizado E sua rima é muito leiga Eu não sou sorteado, mas quando eu sou sorteado Eu não faço que nem você, que vai lá e peida Você é um verdadeiro cagão Você chega, vai lá de longe, lá da sua casa E manda a mão na improvisação Mas você é meu irmão, eu considero Mas você tá ligado que eu recomeço do zero O mau aprendizado, agora esse é o consumo Com o mau aprendizado eu sempre fui um bom aluno Porque eu sou o oposto do que querem me passar E quem quer me julgar eu vou chegar em outro lugar Você falou do coração e mar além Mas só que você tem muito ego E não deixa de falar isso também Sabe por que rimando? Eu te taco o pedregulho Você não quer assumir seu erro Porque você tem orgulho Ai família, ai farpas O bagulho é o seguinte O barulho é pra um só, certo? O barulho é pra quem gostou das rimas do AJ Barulho é pra quem gostou das rimas do Young Só pra confirmar AJ Young E pra próxima fase Barulho pro AJ com os odds Barulho pro AJ, família Barulho pro AJ